Vai o capi com tudo, tem dois pra cima dele, capi pisa na bola, arranca de forma sensacional, pelo lado direito é o rei do futebol, sempre capi cheio e vai fazer um golaço, goooooool, viva o futebol, ele é fora de série, é de outro planeta, o mundo vai ao delírio, vibrando pelo Underdogs United, de segunda a sexta, no Discovery Kids e também no Discovery Plus. Obrigado.